Seleção, hein? Aí mesmo, na Seleção! A festa que a Luchina tá fazendo aqui! Entendi! A comunicação do Brasil chegou pra eles. E o ônibus passando, eles são tiros do anarquismo. Eles tinham sido a seleção da Luchina, eles tinham sido a natal. Eles ficaram horas, estão horas. Então, vamos lá! Vamos lá!